Boa tarde, turma! Hoje vamos falar do dia do livro. Vocês conhecem algum livro? Vocês já leram com adulto alguma história? Olha essa! A Bela e a Fera, um conto de fadas. E esta? A Pequena Sereia, que conversa com os animais no fundo do mar. E essa daqui? É o Pequeno Príncipe, explorador de planetas. E esta? Tem no livro de vocês. O Pinóquio, muito bem! E essa daqui? A Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mal Bagunceiro. E esta? Muito bem! Os três porquinhos, né? E essa daqui? A menina bonita do laço de fita. Olha o coelhinho que conversa com ela o tempo inteiro. E essa daqui é a história do Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde a boneca de pano vira gente, a espiga de milho também, o Rabicó conversa com todo mundo, e a bruxa é um jacaré. Turma, vocês entenderam a importância do livro na nossa vida? O livro nos faz fantasiar, nos faz viajar por outros lugares, por outros personagens, por personagens que na realidade não existem, como os animais falantes, como as princesas. Então, é muito importante sempre ler um livrinho para deixar a gente viajar por outros lugares, ok? Eu tenho aqui alguns livros de histórias infantis, de filmes que são muito interessantes. O Rei Leão, que os personagens são animais, eles falam, né? O Dumbo, que é esse elefantinho de orelhas grandes, que na história os animais do circo também conversam. A Dama e o Vagabundo, são dois cachorrinhos que conversam entre si na história e interagem com os outros personagens. O Pinóquio, que é um boneco de madeira, que ganha vida e começa a conversar e a participar da vida real lá do paizinho dele, o Gepeto. O Moly, que é um menino lobo, que vive na floresta e interage com os lobos, conversa com os outros animais também, né? A Alice, que viaja no País das Maravilhas, onde ela fica grande e pequena, quando toma uma poção, como come alguma coisa mágica, que conversa com o coelho, com o gato, com a lagarta. Olha quanta coisa interessante, quantas viagens a gente pode fazer no mundo da literatura, não é? Eu aposto que vocês conhecem algum livro. Então, olha, vocês vão pegar o livro na página 131, o livro de vocês, que é essa página aqui, o livro mostra criança, que diz assim, E em 18 de abril, comemoramos o dia do livro infantil. Desenho, no livro abaixo, uma história que você conhece. Então, vocês vão pegar o lápis preto de lição e desenhar aqui, olha, nessas páginas, uma história que vocês conhecem. Desenhe do jeitinho de vocês, tá bom? Depois pintem e peça por um adulto escrever qual foi a história que vocês escolheram, ok? Tirem uma foto e mandem pra eu ver lá na nossa agenda, tá bom? No nosso canal. Um beijo pra vocês, até a próxima!